Olha a minha volta e vejo teus milagres iluminando a minha vida Allah, meu Criador, o meu sustentador, o compassivo A ti agradeço pelo sustento, pela saúde e pela vida Olha a minha volta e vejo teus milagres iluminando a minha vida Allah, meu Criador, o meu sustentador, o compassivo A ti agradeço Alhamdulillah, ya Rabb al-Alamin Alhamdulillah, ya Rufurur Rahim Alhamdulillah, ya Rabb al-Alamin Alhamdulillah, ya Rufurur Rahim Hoje sempre serei grato, por tudo que me deste Minha saúde e muito mais, que só tu me consideraste Hoje sempre agradeço, por tudo que me deste Minha saúde e muito mais, Alhamdulillah Alhamdulillah, ya Rabb al-Alamin Alhamdulillah, ya Rufur Rahim Alhamdulillah, ya Rabb al-Alamin Alhamdulillah, ya Rufur Rahim Alhamdulillah, ya Rabb al-Alamin Alhamdulillah, ya Rabb al-Alamin Alhamdulillah, ya Rabb al-Alamin Alhamdulillah, ya Rufur Rahim Alhamdulillah, ya Rufur Rahim Alhamdulillah, ya Rabb al-Alamin Alhamdulillah, ya Rabb al-Alamin Alhamdulillah, Ya Rabbal Al-Alimin Alhamdulillah, Ya Rabbal Al-Rahim